Olá, bom dia. Segunda-feira, 25 de abril. Eu sou o Daniele Popov e a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações sobre as agendas do governo federal. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora a partir das 10 horas da manhã com o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jax Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Este, por enquanto, o único compromisso previsto na agenda de hoje da presidenta. E nessa segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, se encontra com o ministro da Produção da Argentina, Francisco Cabreira, para a primeira reunião da Comissão Bilateral de Comércio. Na pauta, temas como a integração produtiva entre os dois países, o Mercosul e o setor automotivo. Depois dessa reunião, na sede do ministério, aqui em Brasília, os dois ministros devem fazer um pronunciamento à imprensa. Isso a partir das 5 horas da tarde. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Mais facilidade para quem deseja adquirir casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Pela internet, é possível agora obter as informações necessárias sobre o programa, simular financiamento e até mesmo emitir a carta Minha Casa Minha Vida. No lar da dona Sebastiana, é assim. Ela faz questão de receber as visitas na porta. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vem conhecer sua casa. Seja bem-vinda. E depois ela mostra com orgulho a casa própria de dois quartos, que recebeu no Minha Casa Minha Vida em 2011. Agora, a Sebastiana se dedica a cuidar do cantinho dela. Agora tenho outros planos com o dinheiro que eu pagava aluguel, que é inverter na casa, aumentar, morar. E também voltei a estudar. Quem quer um imóvel como o da dona Sebastiana, pelo programa habitacional do governo federal, agora conta com uma facilidade. O Ministério das Cidades criou o portal Minha Casa Minha Vida. Então, é possível consultar pelo tablet, pelo celular ou pelo computador informações sobre o programa. E até simular o financiamento de um imóvel. E para aquele interessado que tem uma casa ou um apartamento em vista, é possível emitir a carta chamada Minha Casa Minha Vida pela internet. Esta carta, disponível no site, tem validade de 60 dias e deve ser preenchida com o valor mensal da renda bruta da família, de até 3.600 reais. Os recursos do FGTS também podem ser usados na compra do imóvel. Mas para conseguir o financiamento de um imóvel pelo programa e ter subsídio do governo, a família deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, com a documentação necessária e a carta Minha Casa Minha Vida. O cidadão pode se cadastrar, sair com a sua carta Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento para a faixa 2, para famílias que recebem até 3.600 reais. E ele vai com aquela carta e busca um imóvel no mercado que lhe interesse. As pessoas ficam com mais margem de negociação, inclusive. O portal Minha Casa Minha Vida é uma estratégia da terceira fase do programa, que vai ter subsídio do governo de até 45 mil reais, de acordo com a localização do imóvel. A ideia do portal é que o programa possa se comunicar melhor com aquele que está interessado em se beneficiar pelo programa. O cidadão, ele já preenchendo a faixa de renda familiar dele, ele já é direcionado para a modalidade do programa que pode atendê-lo. Mais de 2 bilhões de reais estão disponíveis para saque no PIS-PASEP. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores têm direito a sacar o benefício, que pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil até 30 de junho. Depois dessa data, os recursos retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para mais informações sobre o PIS-PASEP, basta ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho no 158 e também no 0800 da Caixa e do Banco do Brasil. A Receita Federal amplia a ação de combate a fraudes nas declarações. O pente fino inclui fiscalização de possíveis irregularidades em declarações de pensões alimentícias, despesas médicas e previdência complementar. Quem tem empregado doméstico e paga contribuição patronal tem direito a abatimento no imposto de renda. Numa das fraudes identificadas, o CPF de um mesmo empregado doméstico foi usado em 502 declarações no Estado de Minas Gerais. Os casos de fraudes, segundo a Receita Federal, passam de 44 mil pessoas físicas e somam 315 milhões de reais de imposto para ser recuperado. Segundo a Receita Federal, que pretende fiscalizar este ano as declarações de imposto de renda de 285 mil pessoas, existem mecanismos para cruzar dados e identificar informações erradas ou fraudulentas nas declarações. A Receita hoje tem um sistema vasto de cruzamento de informações, em que busca informações das empresas diretamente e de outras de bancos, de informações bancárias, e conseguimos com esse cruzamento de informações identificar essas infrações. Em muitos casos, a Receita identificou que declarações com irregularidades semelhantes saíram do mesmo escritório de contabilidade. Auditores visitaram esses escritórios, fizeram buscas e identificaram computadores que emitiram as declarações. Nesses casos, a punição deve atingir o contribuinte e o contador. Nesse processo de investigação que a Receita realiza, se a gente consegue comprovar que houve a participação de algum outro profissional, advogado ou contador, esse profissional vai responder em conjunto. O governo federal enviou neste sábado uma aeronave da Força Aérea Brasileira ao Equador com kits de ajuda humanitária para atender as vítimas dos terremotos que atingiram o país na semana passada. Além disso, o avião da FAB vai permanecer no Equador durante sete dias para ajudar no transporte de pessoas, mantimentos e medicamentos com as regiões, para as regiões com difícil acesso terrestre. Os kits são compostos por diversos medicamentos, ataduras, catéteres, compressas de gases, esparadrapos, luvas, máscaras e seringas. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.